Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que concordariam com os planos de contingência do Batman. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Light, Agami e Ed, Death Note. Tanto Light quanto L seriam a favor do plano de contingência do Batman porque veriam que personagens com tamanho poder como a Liga da Justiça não deveriam e não podem andar soltos por aí sem nenhuma forma de proteção, sem nenhuma forma de garantia, sem nenhuma forma de registro, absolutamente nada. E se eles saírem do controle, a gente que vai pagar o pau e ninguém vai impedir, então sim, eles veriam que faz sentido o Batman ter um plano de contingência em caso de emergência. Princesa Led Star Wars. Pode parecer que não, mas sim, ela seria a favor dos planos de contingência do Batman porque ela veria o perigo que a Liga da Justiça representa, que seres de tamanho poder não podem andar soltos por aí sem nenhuma forma de proteção ou registro, e ela veria que sim, se necessário para abatê-los, é necessário ter algum plano de contingência para abater. Professor Charlie Xavier. Uma coisa que pouca gente sabe ou se lembra é que Charlie Xavier tem plano de contingência para seus próprios X-Men caso eles saiam do controle, então sim, ele seria a favor do Batman por também partilhar dos meios pensamentos. Caça de Liminati, Sensei ou os Cavaleiros do Junko. Ele seria a favor dos planos de contingência do Batman porque ele é muito conhecido por atacar justamente os pontos fracos e fraquezas emocionais de seus alvos para conseguir vencer. E os planos de contingência, querendo ou não, pegam mais ou menos o mesmo princípio do Caça de Liminati com exceção que o Batman não tem a intenção de matá-los, sim, apenas conter. O Homem de Ferro, ele estaria a favor do Batman, inclusive ele ajudaria nos planos de contingência porque o Homem de Ferro também ficou conhecido como aquele que arma plano de contingência para deter qualquer ameaça. Não interessa o nível dela, ele sempre tem um plano de contingência para impedir os mesmos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Arrigo. Tchau!